Essa semana aqui no Jornal do Almoço a gente mostrou o projeto que está sendo desenvolvido na escola São José em Hervaldoeste para aproximar a arte dos estudantes e a ideia parece que deu certo, tanto que são os próprios alunos que estão transformando os muros da escola em obras de arte. No pátio do colégio, os alunos atentos para o que viria pela frente, todos com papel e lápis de cera na mão e aos poucos as crianças queriam copiar o que o artista plástico pintava na parede. Rabiscos em muita criatividade. Aos poucos os pontos e linhas eram transformados em desenhos e personagens. A parede que era toda branca ficou colorida. O artista plástico fez uma releitura de uma obra impressionista já existente, Tarde de Domingo. Érica tem apenas seis anos. Ela tentava em meio a rabiscos fazer uma obra de arte. Um rabisco aqui, outro ali, o desenho ia tomando forma. Tudo o que ela aprendeu em sala de aula foi transpassado no papel. A professora é legal na sala. Ela já fez um monte de coisa com nós, até com tinta. E você gosta de mexer na tinta? Sim. Eu acho que esse momento é muito importante, esse primeiro contato para a criança. Isso marca profundamente. Você vê que dos 0 aos 7 anos é a sua identidade de formação que ela vai ser o resto da vida. Imagina só, daqui poderá despertar para essas crianças, para o setor da arte, uma coisa decisiva para o resto da vida delas. Eu acho que é uma realização que está muito aquém ainda do que deve chegar na periferia, do que deve chegar na escola. A escola está devendo muito para as artes. Os alunos estudam as escolas de artes e também as obras em salas de aula e depois aplicam os conhecimentos no pátio do colégio. Ana Paula fez uma releitura de imagem da obra Roda de Samba, do artista plástico mais brasileiros dos brasileiros. Dica Valcante. No muro, ela e as colegas têm a responsabilidade de repintar um clássico brasileiro. Ela conta que depois que teve um contato mais direto com as obras de arte, começou a valorizar mais a cultura brasileira. A gente fez o trabalho dessa obra dentro da sala e agora a gente veio para trabalhar no muro da escola. A gente começa a valorizar mais, aprender um pouco mais sobre a obra, tanto brasileira como internacional. Esses muros foram pintados pela primeira vez em 2002 e hoje estão sendo revitalizados pelos próprios alunos. Com pincéis das mãos, eles transformam pontos, linhas e retas em figuras, fazendo uma releitura das obras já existentes. A responsabilidade dos alunos era grande porque revitalizar as obras de Tarsila do Amaral, Portinari, Monet, Renoir e Dica Valcante não é nada fácil. Com técnicas de linhas, pontos, pinturas monocromáticas ou multicolor, tudo ia tomando forma. E o colégio foi ficando com cara de colégio. Como agora eu tinha que fazer o meu último estágio em sala de aula, eu resolvi trabalhar a arte moderna e resolvi trazer as crianças para aprender a arte do lado de fora da sala de aula. Deixar a escola com cara de escola, mais colorida, mais bonita. Os muros estavam tanto desgastados, então vamos embelezar. Valeu a pena? Valeu, com certeza, muito. Tá com cara de escola agora? Agora tá ficando, ainda não tá pronto, mas tá ficando. Uma ideia que além de embelezar a escola, leva conhecimento e aproxima cada vez mais a cultura artística dos alunos que agora passam a ver a arte com outros olhos. Belo projeto. Para encerrar, uma informação de serviço Senac em Joaçaba está com inscrições abertas para os cursos técnicos em 2008 nas áreas.